Boa tarde! Sejam muito bem-vindos à aula do Tio Teste! Essa aula é uma aula bônus que eu coloquei aqui no YouTube para as crianças que têm acesso à internet. Acho que a maioria hoje em dia tem, né? Quem não tem sempre dá um jeitinho de ir na academia do lado de casa, vai lá e pega um wi-fi, né? Vai na padaria, sempre tem. Quem quer, procura, porque para jogar tenho certeza que vocês conseguem, né? Ficar entre nós. Sem papai e mamãe ficar sabendo. É, eu sei. Ó, escuta, minha filha tá jogando Roblox. Bom, então é o seguinte. No primeiro ano, no primeiro ano, gente, tá todo mundo aí com apostila. Eu entreguei as apostilas de inglês junto com as apostilas das professoras. Ela é bem grossona. A minha é fininha, a minha não tem. Só tem a minha parte, que é o inglês. Aí, o que aconteceu? Algumas classes têm... Terminou tudo. Terminou a matéria do bimestre todo, antes da pandemia. Outras classes, não. Alguns alunos das classes que terminaram tudo, fizeram tudo, alguns não. Então, para me achar um meio termo de tudo isso, eu voltei quase que todas as séries para a página 9. É lógico que teve gente que estava na página 11, por exemplo, que eu parei na 11 na sala, mas tinha aluno que estava na 9, 8, né? E tem, sim. A gente não tenta, mas não consegue colocar todo mundo na mesma equivalência, seria, acho que é, equidade. Bom, então, na verdade, eu vou começar aqui, então, pelo segundo capítulo, capítulo 2, né? Durante um passeio no bairro, o Luke vai encontrar Hector e sua família. Você participará desse encontro e aprenderá a apresentar a sua família também em inglês. Ah, e você vai falar, Professor, eu fiz isso aí já na sala. Eu sei. Mas é só para a gente relembrar e seguir, né? Porque o bimestre que vem, o segundo bimestre, a gente vai ter que fazer isso, né? Que continua na sequência ao que foi passado. Então, né? Vambora, vamos trabalhar! Deixa eu achar aqui agora onde está a conversa. Aqui tem a conversa deles, é? Página 11. Cadê a conversa deles, gente? Ah, tá aqui. Bom, então, o Hector, esse menininho ruivo, bonito, de olhos claros, ele falou assim, This is my father. Ele falou, este é o... meu pai. E o pai do Hector respondeu, Hello, how are you? Ele falou, olá, como vai você? E a mãe do Luke, que é essa... meio oriental, né? Igual ele, né? E ela respondeu para ele, I'm fine, thank you. Eu estou bem, obrigado. E o Hector falou, já prontamente, né? This is my mother. Essa é a minha mãe. E a mãe do Hector falou, How are you? Como vai você? E o Luke respondeu para ela, I'm fine, thank you. Eu estou bem, obrigado. Então, foi uma conversa de, Olá, esse é meu pai. Essa é minha mãe. E aí, como vai? Aquela conversa aqui, normal que a gente tem em português, mas em inglês é, This is my father. Este é o meu pai. This is my mother. Esta é minha mãe. Bacana? This is my mother. This is my father. Este é o meu pai. E Hello, é Olá. E How are you? É, como vai você? Vamos dar sequência? Então, vamos. Isso era só para a gente observar e ouvir, tá? Na aula tem um CD também, né? Tem dia que eu coloco CD, tem dia que eu gosto de falar. Depende o, o, da minha garganta. Então, agora, no próximo script, aí, ó. Listen and repeat. Ouça e repita. Então, tem a menininha com o pai dela. E ela falou, This is my father. Tá vendo? Ela e o pai dela. É a Alice, né? E depois, a Alice mesmo, na próxima foto, falou, This is my brother, que é o irmão dela. Então, This is my father, é meu pai. This is my brother, é meu irmão. Este é o meu irmão. Tá com um skate. Depois, a Emily falou, This is my mother. Tem, ó, tem momento que vai falar, This is my mom. Mom é mãe, igual mother, que é mamãe, né? E depois, ela falou, This is my sister. Esta é minha irmã. Tá vendo? Então, primeiro, ela tá com a mãe. This is my mother. E depois, ela tá com a irmã. This is my sister. Vocês lembram que eu falei da sister? Ah, eu falei na aula, mas é, fiquem off. Depois, that's amazing. Isso é incrível. Look and say. Observe e identifique os membros de cada família em inglês. Different families and love. Vamos ver. Então, vamos pensar. Na primeira família. O que temos aí na primeira família? Observe e identifique os membros de cada família. O que é identificar os membros em inglês? Tá? Não é pra gente ficar achando tio, tia, que eu ainda não ensinei, tá? Então, vamos imaginar que é só pai, mãe, irmão, irmã, e avô e avó. Pai é father. Mãe é mother. Irmão é brother. Minha careca não tá saindo aqui. Irmã é sister. Grandma ou grandmother é avó. E grandpa ou grandfather é avô. Na primeira família, a gente tem o baby, o grandfather, que é o avô do nenezinho. E a mom, mother. Na segunda família, a gente tem o pai e as duas filhas. O father. E ele é brother dela e ela é sister dele. Legal. Depois, temos o grandfather e a grandmother, ou grandpa e grandma. Também temos aí o vovô e a vovó. E o brother e a sister, que são, ele é irmão dela e ela é irmã dele, lógico. O próximo tem um pai novinho, deve ser esportista, né? Pratica algum esporte. E a mãe com trigêmeos. Nossa, que família grande, hein? Três babies. Como é três em inglês? Três babies. Depois, temos uma mamãe, um cat e o seu filho. Então, é mother. O gato, que é o cat, que acho que a gente já viu no capítulo 1, né? Dog, cat. Cat é o gato. Dog é o cachorro. E o menino? Ele não tem sister e nem brother, que é irmã e irmão. Tá ficando claro aí? Pra gente decorar. Por que todo esse monte de confusão, de falar de família, de não sei o que? Pra gente treinar, falar pai, mãe, irmão, irmão e avô e avó. Father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather. Vamos lá. Próximo exercício. Luke and match. Observe e associe. Você vai associar cada um com a sua família. É ligar, né? A gente vai ligar a Emily, que é a primeira, né? A moreninha. Eu sempre esqueço o nome deles. A Emily com a sister dela. Quem é a sister dela? Vai lá no canto. Elas têm até o mesmo cabelo, a mesma cor de pele. Depois é a Alice com o seu brother. É só olhar na figurinha da página 12 que você vai ver a Alice e o brother dela, se você tiver dúvida. Depois, o menino japonês, que eu esqueci o nome dele, com a mamãe, com a mother dele. É só ligar ele nela. E o Hector com o father dele. O Hector com o father dele, que é o pai dele. O outro é o Luke, o japonês, ou chinês, orientado. Bom, depois. Próximo exercício da página 13, número 2. Listen and choose. Ou se identifique a imagem que corresponde ao áudio. No áudio, ele fala assim. Tá uma menina no primeiro quadrado, laranja. Tá a menina com a mãe e a menina com o pai. Então, a gente vai descobrir, eu vou falar, né? Qual, se é mãe ou se é pai em inglês. Aí você faz um x. Bora? A gente já fez isso na sala, com a maioria, né? Na maioria das salas, eu já fiz isso, tá? Mas eu tô repassando pra poder você... Mesmo que já tá feito o x, acompanha. Que aí você vai decorar mais ainda, vai... Não vai esquecer nunca mais. Então, vamos lá. Mother. Você faz x aí na mãe. Tá, filha e a mãe. Depois. Na... No segundo quadrinho, é o verde escuro, tá? Vamos fazer um xzinho ou no menino com avião ou na menina de óculos. Vamos falar uma pegadinha que a gente passou no capítulo 1. Girl. Beautiful girl. O que é? Girl. É a menina. Faz um xzinho na menina. Próximo é o rosa. Aquele quadro, o retângulo rosa. Você vai ver que tem um menino com o pai, a menina com o pai e dois irmãos. Father. Menina com o pai. Faz um xzinho. Depois, o último retângulo verde. Claro. Tem uma menina e um menino. Vou falar em inglês. Boy. Fácil. Muito bem. Página 14. Make the booklet and meet Emily's family. Monte o livro disponível, o livrinho, no material de apoio e conheça a família da Emily. Teve mãe que já me perguntou. Mas não tem o livrinho no material de apoio. Quer dizer que a gente já fez na sala. Tá? Se a gente já fez na sala, não vai ter mais um livrinho. Então, já tá ok. Não precisa fazer. Então, vamos pra próxima parte. Family album. Um álbum de família, né? Apresente sua família e seus amigos. A seus amigos. Então, como a gente não vai poder apresentar pros amigos, você pode até postar uma foto no seu desenho, no seu Facebook da família e da mãe, do pai. Então, você vai desenhar a sua família. Mas não é só desenhar, porque não é aula de artes, né? Como eu sempre digo. Nós vamos fazer o desenho do father, da mother, do sister, brother. Quem quiser fazer o cat, o dog, que também faz parte da família, né? Os animaizinhos. O grandfather, que é o avô. E grandmother, que é a avó. Pode fazer tudo. Enquanto se couber aí no quadrinho. Se couber, vamos expor. Colocou a mãe e o pai no quadrinho verde. O irmão e a irmã no quadrinho lilás. Entendeu? Pode expor. É aleatório. Não tem problema, não. É só uma atividadezinha tranquila. Só que você vai ter que escrever o nome em inglês. Então, vamos lá para a página... Para a página... Oi, página 15. Look and listen. Observe e ouça. Enquanto os pais estão batendo um papo lá... How are you? I'm fine. Thank you. Né? Que foi no começo da aula anterior. Dessa mesma aula, né? Na verdade, que a gente estava fazendo. Que eles foram se apresentar, né? O Hector mostrou para o Luke o cachorrinho dele. Então, ele falou... This is Zoe. Mentira. Não foi isso, não. Ele falou... Let's meet Zoe. Vamos conhecer o Zoe. Aí, o Luke respondeu... Who's that? Quem é esse? O que é isso? Aí, ele falou... My dog. Aí, o cachorrinho apareceu lá. Né? Então... My dog. Meu cachorro. Who's that? Quem é? O que é isso? Who's that? Let's meet Zoe. Vamos conhecer o Zoe. Meet... A palavra meet... É... Tipo assim... Você não fala... Nice to meet you. Muito prazer em conhecer você. Então, o meet é conhecer. Let's meet Zoe. Vamos conhecer o Zoe. Muito legal. Depois, a gente vai desenhar o Zoe, né? Ó o Zoe que lindo aí, ó. Esse Zoe bacana. Alguns já fizeram o Zoe. Eu lembro da gente pintando isso em sala. Mas eu não vou lembrar. Foi... Foram... Duas salas, eu acho. Que chegou até a última... Essa é a última página. Página 16. Então, acabamos por aqui. Né? O que a gente vai fazer? Ligar os pontos pra formar o Zoe. Na sala, eu passei assim. É... Eu fiz uma... Um acréscimo aqui nessa aula. Eu dividi em cores. Porque eu perguntei na sala as cores. Ninguém sabia direito. Só dois, três sabiam as cores em inglês. Aí eu falei. Ó, então eu vou passar oito cores. Então, eu passei. É... As orelhas dele. Eu falei que era... Yellow. A cabeça dele. Red. O... Corpo. Blue. A pata. Dianteira. Brown. As duas. As duas patas traseiras. Orange. O rabo. Purple. A coleira. Green. E o nariz. Pink. Ficou horrível. Mas... Era pra treinar. Como eu disse na aula de artes. Era pra treinar o inglês, né? Então eu coloquei... Essas... Essas cores. Na lousa. Escreto em inglês. E eles foram lá e pintaram. A maioria. Então eu falei aqui. Agora você vai fazer isso aí. Pintar esse... Cachorrinho. Zoe. Das cores que eu acabei de falar. Você esqueceu. Volta aí o vídeo. Que você vai conseguir acompanhar. Depois tem uma música. Pintar esse... Pintar esse... Pois é. Bom. Eu ia colocar o CD agora. Pra gente cantar juntinho com o CD, né? Mas aí eu pausei o vídeo. Pra... Pôr o CD no meu rádio. Meu rádio faz uns seis anos que eu não ligo o CD nele. Porque hoje em dia eu uso o CD, né? Inclusive esse CD aqui eu vou fazer... Lançar disco. Vou lançar um disco. Lançar no lixo. Então eu vou... Mentira. Eu vou pôr no meu notebook. Baixar todos os... Em MP3. Aí eu deixo num pendrive. Melhor até. Porque você der risca. E depois não funciona. Você vê... Falta de limpeza e de uso, né? Ficou preguiçoso. Mas aí eu falei. Vou fazer minha versão. Aí no violão. Igual eu faço na sala, né gente? Você está ligado que na sala eu toco o terror, né? Até hora que eu esqueço que eu sou professor. Aí eu brinco com vocês. Aí eu falo. Opa, pera aí. Deixa eu ver lá. Então vamos lá. Fazer um folk. Dança na sala aí. Vai lá. E aí eu falo. Let's sing, let's sing to me. Let's sing, let's sing, let's sing. Let's sing, let's sing, let's sing. Let's sing, let's sing. Let's sing, let's sing. Let's sing, let's sing. Let's sing. Let's sing. Let's sing. Let's sing. Let's sing. Let's sing.